Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez pra falar de atualização com o Brawl Talk. Saiu o Brawl Talk, onde é revelado tudo sobre a nova atualização do Brawl Stars e nós temos um novo Brawler, nós temos várias coisas interessantes no Brawl Pass, nós temos aí 15 novas skins no jogo, nós temos um novo modo de jogo e muitas outras mudanças bacanas, o conteúdo é bem interessante, espero que você fique até o final desse vídeo pra não perder nada, beleza? Mas antes da gente começar, quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl Stars, utilizando o código Vinho, que também funciona lá no Clash of Clans, Clash Royale e BoomBeat, e quando você utiliza o código Vinho, você ajuda demais o canal, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar aqui do Brawl Talk. O tema da próxima atualização será Verão dos Monstros. Começa no dia 6 de julho e vai durar 10 semanas, ou seja, vai durar até setembro, provavelmente em meados do dia 14. Lembra que eu falei de 15 novas skins? Vamos lá, vamos falar logo de 10 pra vocês aqui. Você tem muito ouro? Você é um tipo do cara que já tá tudo full e tá cheio de ouro, tipo eu, que tenho mais de 300 mil? Ah, meus amigos, o seu ouro vai ter um destino, porque agora você vai poder comprar skins prateadas e douradas com ouro. Olha que negócio legal, cara. As skins prateadas você vai conseguir comprar por 10 mil de ouro e as skins douradas você vai conseguir comprar por 25 mil de ouro. Lembrando que nessa atualização nós teremos skins de prata e de ouro para Ems, El Primo, Leon, Piper e também a Shelly. Pra comprar skin de prata você precisa, obviamente, ter 10 mil de ouro e estar no nível 9 com o Brawler que você quer skin de prata. E pra comprar skin de ouro você precisa ter comprado a skin de prata. Vai precisar fazer isso aí pra você ter as duas novas skins e, obviamente, eu vou comprar todas porque elas ficaram bem legais. 10 skins já foram, só que nós temos uma remodelação. Olha só, isso aqui já tava bem claro pra gente também que nós teríamos a remodelação do Crow e o Crow remodelado é este que vocês estão vendo. E além do Crow, nós também tivemos a remodelação da skin do Corvo Branco, que era uma das skins mais simples do jogo. A Supercell foi lá e remodelou a skin e a skin ficou bacana. Então, mais uma skin nova pra gente, beleza? Mas como a gente está falando de Verão dos Monstros, vamos lá, mano. Novas skins voltadas para o tema da atualização. Nós vamos ter aqui a Mega Beetle Bee, que é a Bee Mega Besouro. Ficou bem legal essa Bee, velho. Ficou bem legal. Eu estava esperando a Villain Bee. Ela não apareceu, hein? Não apareceu, mas nós temos uma skin da Bee nessa atualização. Outra skin bacana é a do Tiki. Olha só, a gente já tinha falado disso aqui. E sim, vai chegar o King Crab Tiki, que é o Tiki Rei Caranguejo na próxima atualização. Ficou legal a skin do Tiki, velho. Ficou bem bacana. Eu já tinha dito isso no vídeo de ontem, que poderia aparecer um Tiki Caranguejo como skin nessa próxima atualização e vai, né? E como a gente falou aqui de heróis, quem vai lutar aí contra estes vilões, entre aspas, é a Street Weir Max. Não tem muita coisa a ver, né? Street Weir Max com herói. Mas a Max, por si só, já é uma heroína. Então ela está aqui naquele estilão das ruas ali. E vai ser a defensora aí do mundo do Brawl Stars contra os besouros do mal, beleza? E além disso, nós temos um novo modo de jogo chamado Super City Rampage. Olha só, meus amigos. Muita gente tinha pedido outros modos contra a máquina, contra o computador. Assim como é o caos cibernético, assim como é o robô chefão e etc. Nesse modo serão três Brawlers contra o chefão. E esse chefão é um Kaiju gigantesco que quer destruir a cidade. Seu papel? Imperdi que isso aconteça derrotando o chefe antes de dois minutos de partida. Cara, bem simples, bem fácil, bem rápido. Tranquilo, é um chefão. Ficou bem legal, cara. Ficou bem interessante aqui vendo o chefão. Ele destrói bem a cidade. E você vai ter que lutar contra ele para salvar a cidade, beleza? Um novo mapa de combate chamado Cerca de Corda trará um novo objeto. Você poderá atirar sobre a corda, mas não passar sobre ela. E isso é mais ou menos como funciona os rios dos mapas no combate. Porém, a corda pode ser destruída com o super de alguns Brawlers. E você, obviamente, depois que destruir a corda, você pode andar livremente ali pelas áreas que você não podia antes de destruí-la, beleza? Outra coisa bacana, cara. Os emotes. Olha só, agora você vai conseguir utilizar os emotes durante as batalhas. Então, você vai ter que abrir os pacotinhos, pegar alguns emotes e esses emotes poderão ser utilizados durante as batalhas. Então, fica aquele negócio mais bacana, sabe? Quando você conseguir fazer uma grande jogada, sair de uma situação muito difícil. Ou até mesmo encher o saco do seu adversário, você vai poder utilizar aí os emotes que nós já tínhamos desde a última atualização, beleza? Outra coisa bacana aqui é uma mudança no caminho dos troféus, cara. Agora, nós temos recompensas até 50 mil troféus, meu brother. 50 mil troféus, nós teremos recompensas aí no caminho dos troféus. O pessoal estava reclamando que o caminho dos troféus estava muito curto e agora ele está mais de 3 vezes maior. Então, tem muita recompensa para a gente conseguir pegar aí no novo caminho dos troféus, beleza? Além disso, o Zona Estratégica está de volta e está de volta para ficar com novos mapas e também missões no Brawl Pass. Ele tinha chegado na última atualização como modo de jogo temporário, a Supercell provavelmente coletou um feedback e decidiu trazê-lo aí para o game como um modo de jogo fixo com vários mapas e também missões no Brawl Pass, tranquilão? E por falar em Brawl Pass, tem muita novidade no Brawl Pass. A gente tem aqui um novo Brawler cromático, que é o Surge. Olha só, cara, um Brawlerzão tipo robozão, cara. Ficou muito louco, velho. Ficou muito louco e ele tem umas mecânicas bem interessantes. Vamos lá, ataque principal é meio que uma mistura dos ataques do Eugênio com Spike. Ele atira um projétil e quando ele acerta o inimigo, esse projétil se divide em outros. É meio Spike, meio Eugênio, é um negócio bem interessante. O Super dele é sensacional. Parece um pouco com o Super do Bull, sabe? Sai correndo e destrói tudo que vê pela frente. É mais ou menos daquele jeito. Porém, meus amigos, tem uma coisa aqui que é bem legal. Toda vez que você usa o Super do Surge, ele se aprimora e fica mais forte. E você pode fazer isso no máximo três vezes. E assim alcançar o poder máximo do Brawler. Mas se você for derrotado, você perde todas as melhorias. Ou seja, não garoteia não e fica vivo, meu brother. Então, toda vez que você utilizar o Super, vai aparecer aqui uma informação do lado da barrinha de vida. E é ali que mostra que esses aprimoramentos estão ativos no Surge. Um Brawler interessante, cara. Um Brawler bem interessante, mas a gente vai precisar, obviamente, testar e ver tudo sobre ele pra falar pra vocês com mais detalhes. Tranquilo? Outra coisa bacana. Muita gente tinha reclamado do valor do passe de batalha. Eu fiz um vídeo falando que valia muito a pena só por conta do Brawler e por conta de ter uma skin. E agora, próxima temporada, será que vai valer a pena de novo? Eu acho que vai, cara. Ao contrário dessa temporada que nós estamos, nós teremos duas novas skins exclusivas no passe de batalha da próxima temporada, além do Brawler. Ou seja, nós temos três recompensas que já valem e sobram muito pelo valor do passe de batalha, beleza? Vamos lá, cara. Primeira skin é a Super Ranger Brock. É isso mesmo, cara. É tipo o Brock Super Herói, cara. É tipo o Brock Power Ranger, mano. Muito louco, muito louco. É uma skin na mesma pegada das skins Mecha. Mecha Boa e Mecha Crow. Ficou muito legal, velho. Ficou muito, muito, muito legal. Óbvio que tava faltando super herói aí pra gente salvar o mundo dos nossos vilões. Mas ainda tem mais uma skin que é a Mecha Paladin Surge. Como nós teremos um novo Brawler cromático no Brawl Pass, era evidente que nós teríamos uma skin exclusiva pra esse Brawler. E a skin é a Mecha Paladin Surge, que também é uma skin muito bacana, beleza? Última coisa falando aqui do Brawl Pass. Agora você pode coletar as recompensas do Brawl Pass na ordem que você quiser. Não vai precisar abrir todas as suas caixas do passe pra pegar algum item que você quer. Tipo um emote, tipo Brawler, tipo uma skin. Não precisa. Agora você pode pegar em qualquer ordem. Você pode deixar todas as suas caixas fechadas e ir lá no último item e coletar o último item. Obviamente, se você chegou no último item. Não vai precisar abrir todas as recompensas anteriores pra você conseguir pegar determinada recompensa que você queira. E isso é bem importante, beleza? Por falar importante, por último, mas não menos importante. Nós teremos 10 semanas de Brawl Pass, como eu disse pra vocês. Só que nós teremos também 10 novos acessórios. Ou seja, provavelmente um acessório por semana. E os Brawlers que vão receber esses acessórios são Piper, Barley, Bo, Penny, El Primo, Mortis, Shelly, Crow, Dynamike, Brock e Jesse. Todos eles vão receber um novo acessório durante a próxima temporada. Tranquilo? Então, essas são as informações. Vou trazer algumas coisas mais detalhadas pra vocês num próximo vídeo. Mas o Brawl Talk falou de tudo isso aí. Cara, curti bastante, bastante coisa na nova atualização do Brawl Stars. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da atualização. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.